O que a gente tem que fazer é pelo Brasil, é pela nossa família, é por Deus que vai estar nos conduzindo. Então hoje a gente está aqui com o nosso presidente, a gente espera que o nosso presidente seja releito. Vote 22! Neymar, eu fico apresentando, tem pessoal me perturbando aqui do lado, eu já tinha visto. Neymar, obrigada por ter feito. Eu vou deixar, eu vou... Deixa eu... Peraí, eu pedi o palpite, Palmeiras, peraí, Palmeiras é Havaí. Eu vou agradecer a dancinha que ele inventou, que é a melhor música. Vamos fazer a dancinha primeiro. Como é que é, Neymar? 22 é Bolsonaro, vai Bolsonaro. Bota, bota e confirma, 22 é Bolsonaro. Bota, bota e confirma, 22 é Bolsonaro. Isso aí você que inventou, Neymar? Quem foi que criou essa música? Não, não fui eu que inventei, era uma trend que estava rolando, num aplicativo, no TikTok. E eu achei legal, achei que iria ajudar o nosso presidente de alguma forma e foi a primeira vez que tinha me posicionado, né? Não tinha feito nada em rede social ainda e fiz de uma forma alegre, descontraída e também expondo a minha opinião. E todo mundo fez, né? Virou moda, né, presidente? Virou moda, pegou, legal, assim como irru, pegou também. Não, e gruda na cabeça, o Neymar. Ô, Neymar, eu quero muito irru na Copa, hein, mano? Cada gol, irru aqui, né? Pode deixar, eu vou fazer um irru com a taça na mão. Faz um irru aí, vamos lá, Gajinimar, quero ver. Irru! Aí, tá bom, ei!